Eu posso começar esse programa pedindo pra você se unir em oração. Você já imaginou nessa segunda-feira, dia 4 de abril, quantas pessoas estão se sentindo sozinhas, desamparadas? Vamos rezar por essas pessoas? Você sabe que tem gente, por exemplo, que me acompanha aqui pela Rede Vida e fala Dalsidius, como eu queria estar mais próximo de você. Eu, inspirado em grupo de família no WhatsApp, eu vou criar o grupo da minha família. E você vai participar do meu grupo de família. WhatsApp do Dalsidius. Você vai participar do grupo? Vai. Então faz o seguinte, quero ver quantas pessoas e quem são as pessoas que vão participar desse grupo de WhatsApp que eu estou agora propondo. 970610457. Tem lá que, assim, a opção de você participar do meu grupo. Você quer participar do meu grupo? Sabe aquela coisa assim de todo dia ter uma palavra, uma mensagem, alguma coisa que possa te fortalecer? Eu não quero mais que você fique se sentindo sozinho nem sozinha, sabe? Se ninguém pegar o telefone e ligar para você, eu vou dizer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa para você se lembrar de mim ou se lembrar de alguma coisa boa que eu possa trazer para você. Eu quero você mais próximo, sabe? Às vezes eu fico pensando assim, o que eu posso ter de ideia para que essa pessoa que está me acompanhando pela televisão tenha uma proximidade maior? Será que essa pessoa que está agora me acompanhando, na hora que pegar o celular e tiver ali a minha mensagem diária, será que essa pessoa vai ficar feliz? Ah, ela vai ficar feliz. É isso que eu quero, sabe? Você mais confortado, sabe? Você mais, assim, próxima do meu coração mesmo. E eu, assim como sei que você participa de grupos de WhatsApp, eu queria formar um grupo com quem quer se aproximar mais de mim. 970610457. Está aparecendo aqui, ó. Se você quiser, o meu grupo de WhatsApp, se você quiser fazer parte, é como WhatsApp de família. Se você quiser participar da minha família, o WhatsApp é esse para você participar, tá bom? Eu falei, vamos pedir à Nossa Senhora? Porque hoje me deu vontade, sabe, assim, de já falar o coração da mãe. Hoje, se você já estivesse fazendo parte do meu grupo aí, de WhatsApp, eu já diria para você, vamos rezar uma dezena do terço? Vamos fazer isso? E a gente vai rezando e clamando e pedindo aos céus. Nossa Senhora sabe das suas necessidades. Aí me veio ao coração o terço da Divina Providência. Aí eu falei, vou rezar o terço da Divina Providência ou da Divina Misericórdia? Vamos começar hoje rezando o terço da Divina Providência? Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 A Elaine me escreveu, Dalsites, sempre que posso eu assisto o programa, olha que mensagem bonitinha, eu sinto uma paz no meu coração, Dalsites, você sempre trazendo uma mensagem que vai fundo nos nossos corações, eu gosto até dos produtos que você vende aí, que bonitinha. Elaine, e eu quero rezar por você filha, Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará, Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Gabriela, obrigado viu, por tudo, você que está agradecendo, mas no fundo sou eu que tenho que te agradecer, eu sei que você reza por nós, que você também pediu oração e a gente botou o Brasil todo rezando, obrigado Gabriela. Gabriela, se você pode, venha participar do meu grupo de WhatsApp, eu queria muito que você participasse, porque eu queria que fosse um grupo mesmo, sabe, de família que reza, 970610457, tem o 11 na frente. Eu prometo que não vou incomodar não, tá? Vou mandar assim, uma mensagenzinha por dia, vai ser uma coisa simples, mas eu acho que vai ser muito gostoso. Não vai ter aquelas discussões de grupo de família não, tá? Aquele monte de gente falando, aquela coisa toda, um discordando aqui, o outro ficando virando a cara lá, não vai ter isso não. A nossa família vai ser uma família mesmo, em Deus, tá? Então se você quer, se torne membro da minha família, o WhatsApp do Dalsites, é de família, tá? Aqui, olha que graça também, Dalsites, me disse a Gabi, eu tenho muitos motivos para te agradecer, eu te acompanho tem quase dois anos e tenho aprendido tanto, Eu gosto do seu abraço, das suas reflexões, das suas canções, gosto de tudo, no programa Conta Comigo, sabe que o programa Conta Comigo vai ao ar todo dia, né? Da meia-noite até as duas horas. Dalsites tem me ajudado, me ajuda nos momentos duros da vida, eu tenho motivos para agradecer, amigo, poucas pessoas têm coração como o seu, que bonito isso. O Gabi, posso te convidar para fazer parte do meu grupo de família? Venha participar comigo, tá bom? Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Vim de Maria, chegou o momento, valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio, no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Que a mão de Deus esteja sobre mim, que a mão de Deus esteja sobre você. Que essa mão nos levante, que essa mão nos encoraje, que essa mão traga a paz que o seu coração precisa. Como um dia, essa mão poderosa de Deus ajudou Moisés a abrir o mar, que hoje ela ajude a vencer e a superar as dificuldades do caminho. Assim seja. É a que me sustenta quando eu vou cair, é a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, me move com poder. Eu já pedi a Nossa Senhora um presente especial para alguém que está me assistindo, me acompanhando. E que esteja precisando muito de uma graça. Não sei porque eu senti no coração de fazer esse gesto. Me aproximei ali, coloquei minha mão ali, na mãozinha dessa imagem. Seu mãezinha, atende a essa pessoa que está precisando muito. Agora eu vou falar com a nossa super repórter, Laís Pessanha. Ela está em uma aula de português e você vai descobrir comigo, porque eu também não sei o que ela foi fazer lá. Laís, o que você está fazendo aí, filha? Bom dia! Bom dia, Dalsidius. Bom dia para você que acompanha o canal da família. Hoje eu vim testemunhar aqui, Dalsidius, um ato de fé muito bonito. Um ato de doação. Ó, vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar para vocês essa aula de português. Porque aqui tem muitos migrantes e refugiados, viu? Eles vêm do Afeganistão, do Haiti, da Síria. Eles chegam aqui no Brasil em busca de uma vida melhor. Em busca de uma nova realidade, né? E a professora Jussara, que está ali dando aula para eles, ela é uma voluntária, viu, Dalsidius. Ela doa o tempo dela para ajudar essas pessoas que estão aqui em busca de aprender essa língua, em busca de sobreviver aqui no Brasil. Eles chegam muitas vezes, eles não sabem falar uma só palavra. E aí eles são acolhidos aqui pela Missão Paz, que acolhe todos eles, que ajuda todos eles, que compartilha um pouquinho da cultura, que quer conhecer a história deles. E aqui, ó, como tem gente de várias nacionalidades, é um compartilhamento muito rico. Por isso eu vou conversar agora com o Padre Irani. Padre, bom dia. Eu queria que o senhor explicasse, né? Qual que é a importância desse trabalho tão profundo que vocês fazem aqui com essas pessoas que vieram. Muitas vezes tem histórias duras, né? Que saíram dos seus países fugidas. E aqui elas encontram abrigo, paz e acolhimento. Bom dia. Que bom, que bom que vocês estão aqui conosco. A Missão Paz, desde 1940, vem prestando esse serviço a todos os migrantes e refugiados. Como um serviço prestado, antes de tudo, com amor, com alegria, com doação. E creio que, em nome de toda a equipe de padres, religiosos, tem mais de 40 funcionários e mais de 100 voluntários, que diariamente se dedicam a esta missão. Então, somos muito agradecidos. E fico com vida também, para que todos se sintam tocados por esse serviço. E de prestar umas horas de voluntariado junto aos migrantes. Isso é uma experiência que realmente nos humaniza, nos transforma e nos torna um sinal do amor de Deus, concretamente, na vida dos migrantes e refugiados. Muito obrigada pela sua participação, Padre Dalsídeos. E aqui, eles saem aprendendo a pegar um ônibus, a ir numa padaria, a não serem enganados por outras pessoas na rua, por não saber falar ainda a nossa língua. Então, é uma aula, mas é também uma aula humanizada e integrada. Agora, Dalsídeos, eu queria te fazer uma pergunta. Olha que bacana. Agora, na quaresma, a gente precisa intensificar a caridade, né? E aí, qual é essa caridade? A caridade de doação é diferente da caridade da gente doar o nosso tempo, da gente doar, às vezes, um pouquinho ali da nossa vida, e não só doar um dinheiro, uma roupa, um sapato? Nossa, que bom que você está abrindo esse horizonte para nós. Você sabe que tem gente que fica tão limitado, né? Ah, eu vou fazer uma doação de sapato, vou fazer uma doação de roupa, vou fazer uma doação... E, de repente, você está abrindo um horizonte. Já imaginou gastar um pouquinho? Não precisa ser só na quaresma, não, hein? Pode ser depois. Já imaginou, diante dos olhos de Deus, o quanto isso não vale? Nossa, Laís, estou pensando aqui. Uma horinha, né? Você fala assim, pode ser, por exemplo, uma horinha por semana, e essa pessoa já vai ajudar tanta gente que chega de outro país, não sabe bem o que fazer. Nossa, que horizonte bonito que você está abrindo, viu, Laís? Obrigado por nos ajudar. Quer dizer mais alguma coisa? Não, eu só queria dizer, né? É uma inspiração aí, se a gente pegasse o que a gente tem de melhor para doar para o outro, né? Então, a Jussara, que é a professora, ela tem de melhor, ela sabe ensinar muito bem. De repente, a gente pega os nossos melhores valores, as nossas melhores virtudes e insere isso na vida de outra pessoa. Nossa, fantástico. Muito obrigado, minha mãe. Nossa, que bom que é a gente poder, assim, ter boas inspirações, como a Laís está fazendo agora. Até eu estou pensando aqui. Tem gente, por exemplo, que sabe pintar. Não imaginou gastar uma hora da sua semana para ensinar alguém pintura? Mais do que dar coisas, você vai doar a si mesmo, sabe? Uma das opções, se você é aqui de São Paulo, se você é aí da região da Liberdade, Rua Glicério 225, onde fica a igreja Nossa Senhora da Paz. E eu quero, desde já, ir colocando em oração todas as pessoas que estão sentindo no coração o desejo de dar passos. colocando no coração, assim, esse desejo e deixando mesmo a voz de Deus tocar esses corações. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito Santo, vim de Espírito Santo, vim de Espírito Santo, vim de Espírito Santo, vim de. Amém. Se a gente doar um pouquinho do tempo da gente para alguém que está precisando, para uma comunidade como essa, pode ter certeza que você vai estar construindo um pouquinho desse céu interior. Nosso programa está só começando, você vai comigo até o meio-dia. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Vai lá. Excelente. Sabe que hoje é dia de Santo Isidório Isidoro, lavrador. Alguma curiosidade sobre a vida dele que me falaram? E eu falei, nossa, que interessante. Certa vez, Isidoro foi acusado de deixar o trabalho para ficar rezando na parte da manhã. E diziam que ele só quer ficar lá na igreja, não quer trabalhar, não? Folgado. E ele tinha realmente o hábito de dar uma pausa, assim, no trabalho. E uma vez por dia, ele parava um pouquinho, se dedicava à oração, colocava os joelhos no chão. Só que tem um detalhe. Quando ele voltava para o trabalho, depois desses minutinhos de oração, ele rendia muito mais. Ele tinha muito mais força, ele tinha muito mais vigor. Então, compensava. Passava uns minutinhos ali e depois ele estava recuperado. E assim, ele acabava fazendo até mais trabalho do que aqueles que não passavam ali pela capela. O patrão até tentou castigar ele, mas não teve como fazer isso. Por causa da bondade dele, até o coração do patrão foi tocado. Você sabe? Estou pensando sobre isso. Tem uma coisa que, se você começar a fazer, você vai perceber que dá um efeito, assim, imediato. Se você começar no meio do trabalho, você para um minutinho, um minutinho. Ah, eu estou aqui fazendo o almoço da Alcides. Uma e vinte e um, pode ser que você esteja mesmo fazendo o seu almoço. Aí, enquanto você faz assim o almoço, está ali, né, dourando um pouquinho o alho e tal, não sei o quê. Porque você pega e para um pouquinho e fala, Jesus, eu agora estou unido ao teu coração. Jesus, cuida de mim, cuida da minha família. Peço bênçãos. Que o teu nome seja mais conhecido e mais amado. Obrigado, Senhor. Pronto. Mesmo na tempestade Mesmo que se agite o mar Te louvo Te louvo em verdade Mesmo na solidão Até na depressão Te louvo Te louvo Te louvo Te louvo em verdade Pois somente eu tenho a ti Tu és a minha herança Te louvo Te louvo em verdade Canta comigo Pois somente eu tenho a ti Tu és a minha herança Te louvo Te louvo em verdade Te louvo em verdade Na depressão Na depressão Te louvo Te louvo Te louvo em verdade 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 YouTube.com.br TV Rede Vida É dessa forma também que você pode ir mandando seus pedidos Volto a dizer Se você quiser fazer parte do meu grupo de família eu vou mandar pra você minhas mensagens, mas eu quero assim só quem queira ficar muito próximo de mim, tá? Que grupo de família não é um negócio em que todo mundo é pra participar tem um número X aí e tal né? É meio restrito mas se quiser, basta entrar aí, WhatsApp do Dalsites, pronto 970610457 e ali você faz a opção de participar do meu grupo de WhatsApp vem comigo, vamos lá Minha filha sofreu muito na empresa onde trabalha, agora ela está iniciando uma nova carreira em uma nova empresa, mas eu tenho medo que ela sofra novamente, peço uma palavra amiga, Josiane Você, é claro, você é a mãe depois que você viu sua filha sofrendo num determinado ambiente, você vai querer que ela sofra de novo, você não seria a mãe né? E ó, não teria um coração sensível, se não tivesse sentindo outra coisa se tivesse sentindo outra coisa que não é essa que você está sentindo só que nós, pais a gente, assim, faz de tudo pra que os filhos sejam poupados das adversidades, as dificuldades mas você sabe que a vida não é assim né? A vida não poupa ninguém, né? E a vida não vai poupar também os nossos filhos por mais que a gente queira fazer mas tem uma única coisa que você pode fazer, primeiro é pedir em oração sabe? Sabedoria a sua filha um ambiente bom que todo mal se afaste e você vai pedindo bênçãos, graças dos céus e eu tenho certeza que essa sua filha ela vai reencontrar assim, o caminho certo dessa vez ela se por acaso na outra vez ela não estava tão preparada para os embates ela vai estar mais fortalecida os desafios acontecem para todos nós para qualquer pessoa mas vamos agradecer que num momento como esse por exemplo ela encontrou um lugar para trabalhar uma oportunidade nova e vamos assim pedir mesmo a Nossa Senhora que tome sua filha pelas mãos e conduza essa sua filha tem uma oração que eu estou fazendo de forma especial nesse mês de abril e eu queria muito que essa oração tocasse sabe? o seu coração também diga comigo assim Nossa Senhora Mãe da Ternura vosso olhar materno e bondoso acolhe e encanta os que contemplam a vossa imagem Mãe Santíssima nós nos colocamos entre as vossas mãos maternas e vos pedimos um olhar de benevolência de ternura para todos nós de forma especial para os nossos filhos e filhas Nossa Senhora da Ternura vem trazer o conforto que os nossos filhos precisam o conforto que as nossas famílias precisam que o amor e a ternura estejam entre nós Nossa Senhora da Ternura rogai por nós Mãe de todas as graças rogai por nós Nossa Senhora Mãe da Ternura cuidai de nós Amém Ensina-me a ser fiel Ensina-me o caminho até a cruz Vem, ó Mãe ajuda-me a caminhar Se eu desfalecer Segura a minha mão Pra eu não desistir E até a cruz chegar Eu ainda Olhando aqui né Pro recado da Gabi Ela disse assim Da auxílio Nos momentos duros da vida Eu tenho encontrado nas suas palavras Forças Vem cá Eu tenho aqui Gabi Três envelopes Tá E eu tô pedindo a luz do Espírito Santo E eu sei que é o envelope número um Aqui tem uma mensagem não só pra você Gabi Mas também pra você Assim como a Fátima Tá pedindo também né Da auxílio Eu quero muito participar Do seu grupo de família Você vai participar Do meu grupo de família Basta você falar Oi Eu quero participar Do grupo de família Da auxílio Aí 970610457 Só os que querem participar Do meu grupo de família Tá E eu prometo Que não vai ter briga Nesses grupos de família Aí não Né Esse grupo de família Que eu tô E que eu quero trazer Algumas pessoas Eu quero que seja Lugar de paz Ninguém vem pra tumultuar Tá bom Caro da auxílio Em ação de graça Pelas graças alcançadas E pela verdadeira conversão De todos nós Devotos de Maria Santíssima Obrigado pelo seu programa Nossa Floriza Que bonito isso Floriza Eu peguei pra Gabi Mas Eu tenho certeza Que vai servir Pra muita gente Felizes são aqueles Que vivem uma vida correta Aqueles que sempre fazem Aquilo que é certo Salmo 106 Olha que bonito Felizes aqueles Que fazem sempre Aquilo que é certo Você sabe que Às vezes a gente erra Por uma certa inocência Né Às vezes a gente erra Sabe Nem foi por culpa Nossa A gente trocou ali A gente trocou ali Os pés pelas mãos A gente não pensou direito A gente acabou fazendo Um negócio assim mais por impulso Do que raciocinando Pensando Mas A graça de Deus Está Sempre junto de nós Se for necessário Vamos consertar Aquilo que a gente fez Que não foi tão bom Se necessário Vamos pedir desculpas Perdão Se a gente magoou alguém Essa é uma manhã especial De bênçãos e de graças A palavra de Deus No Salmo 106 Está dizendo pra mim Pra você Faça Aquilo que é certo Mas é que às vezes A gente não sabe bem ao certo O que fazer E O que é o certo Nessa hora Tem uma coisa Que me ajuda Há muito tempo Pedir a luz Do Espírito Santo A sabedoria divina Espírito Santo Vem sobre mim Vem iluminar Os meus passos Vem me dar forças Vem restaurar O meu coração Vem inspirar O meu agir Aquilo que eu devo falar Quando eu devo silenciar Espírito Santo Vem me inspirar A cada dia Vem sobre mim Traz um som Traz um som a nós Espírito Santo Repousar Vem curar Vem curar Nossos corações Em alguns momentos também da vida A gente está precisando Saciar essa sede Que a gente está interiormente Quantas sedes O que é que tem Despertado essa sede interior Tem gente com sede Da palavra de Deus E a palavra de Deus está dizendo No Salmo 106 Que eu acabei de tirar No envelope 1 Faça aquilo que é certo Vim de Espírito Santo Sobre mim Sobre nós Vim de Espírito Santo Espírito Santo Repousar Sobre Nós Olha Eu estava falando nesses dias Que é uma notícia boa Parece que assim Os empregos estão sendo retomados Aos poucos Pós pandemia E a sua atitude Nesse emprego Novo Pode fazer a diferença Rir no trabalho Pode ajudar E estimular A criatividade Eu li sobre isso E eu queria que vocês conhecessem Vai Que tipo de relação Você tem com os seus colegas No trabalho Procura manter um clima cordial Se interessa pela vida deles Ou prefere não misturar as coisas Você sabia que um ambiente Descontraído Com riso Ajuda a formar equipes De trabalho mais fortes E criativas Muitos estudos mostram Que rir no trabalho Pode ajudar a estimular A criatividade E proporciona momentos De conexão Com os colegas O riso É como um sinal Subconsciente De que estamos Em um estado De relaxamento E segurança Os chefes Especialmente Precisam enxergar Que o riso É um indicador De que o grupo Está indo bem Isso porque Quando nossos cérebros Estão relaxados Conseguimos associar Livremente As ideias Com mais facilidade O que pode potencializar A criatividade E ainda tem outra vantagem A risada Ajuda a eliminar O estresse No local de trabalho Sabe o que? Uma certa simpatia Esboçar um sorriso Vai derrubando Aqueles muros Que muitas vezes dividem Sabe aquela coisa De estar sempre carrancudo Estar sempre meio de mal Com a vida E não sei o que Tudo isso vai dificultando No dia a dia O nosso trabalho A nossa vida O nosso relacionamento Por isso que Esboçar um sorriso Sabe? Alguém veio pedir Alguma coisa Sabe? Mostrar aquele olhar Assim de satisfação Em poder fazer alguma coisa Para ajudar alguém É isso que vai conquistando É isso que vai Transformando esse ambiente Num ambiente melhor É duro conviver Com quem está sempre bravo Parece que está sempre De mal com a vida Meu Deus do céu Parece que está Com aquele problema No fígado E a partir dali Sempre procura Assim Tornar a vida Dos outros Também mais difícil Eu queria me colocar Em oração Para que Você tenha bom humor Porque o bom humor Seu Vai ajudar A transformar O humor Da sua casa A transformar O humor Do seu trabalho Se você estiver Mais de bem Com a vida Pode ter certeza Que as pessoas Ao seu lado Vão sentir isso E elas vão ser Beneficiadas Por isso 11 horas 42 minutos Dá tempo E eu quero rezar Mais uma dezena Do nosso texto E você vai rezar Comigo também A Amanda Mandou um recado E disse O seguinte Fala Amanda Há exatamente um ano Eu estava no hospital Internada com Covid Meu estado era grave E no meu isolamento Eu pude contar Com o seu programa Que me trazia Paz, esperança E fé Só tenho gratidão E amor Que lindo Isso meu Deus Nossa Amanda Vamos rezar Agora então Em ação de graças Mãe da divina providência Providenciai Pelas pessoas Que foram Vítimas Covid Pessoas que foram Vítimas De alguma outra Doença E que estão Quem sabe Muitas delas Ainda se recuperando Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Daucides Eu quero pedir Pela minha sobrinha Ela vai fazer Cesárea Hoje às 14 horas Seu primeiro filho Nosso dom Está chegando Gabriela Vai dar tudo certo Filha Reza comigo agora E o Brasil todo Vai rezar Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Por todos aqueles Que estão nos acompanhando Nesse momento Todos aqueles Que estão precisando De oração Daucides Eu peço Oração para minha família Rosângela Eu sei que você Está pedindo Pela sua família E eu quero que você Também venha fazer parte Do meu grupo De tal forma Que no WhatsApp Eu quero fortalecer Você Sua família Todos os dias A Marta Está me dizendo Daucides Que Deus acalme O meu coração Nós vamos pedir agora Marta Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Todos aqueles Que estão entrando Em contato Aqui Pelo 970610457 Enviando uma mensagem Pedindo para participar Do meu grupo De família Eu quero você E eu quero você Na minha família Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 E disse que não deixa um filho só pra trás E nos seus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve aí E hoje você é o resultado dos dias mudados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte Coragem filha, coragem filha E esse programa está despertando muitos corações Vem Eu gostaria de agradecer pela vida da minha esposa Ela estava aguardando para fazer uma biópsia Por conta de um nódulo encontrado no estômago Nessa mesma época conhecemos o programa e passamos a rezar com você todas as noites Clamando para que desse tudo certo Graças a Deus não era grave E o nódulo foi retirado na mesma hora Agradeço ao programa por ter nos dado conforto e fortalecido nossa fé nesse momento Hoje eu sou benfeitor fiel dessa obra E assim que eu puder me tornarei padrinho também Obrigado por tudo Abraços Felipe Almeida Nossa Felipe Ô Felipe Você não quer fazer parte assim do meu grupo de família? Porque se você sente assim tão próximo o amor de Deus mesmo, né? Através do nosso programa, dos nossos programas Se você quiser filho, venha participar Eu vou abrir um grupo Mas assim, eu não queria muita gente não Porque senão vai perder ali a identidade Mas aqueles que realmente quiserem participar do meu grupo de família O WhatsApp do Dalsides Tá aí ó, aparecendo aí 970610457 Tem que ser agora Venha comigo, tá bom? Entre os primeiros Vai É segunda-feira, dia 4 de abril, 11h51 É agora Nós estamos ao vivo pra todo o Brasil Você sabe que eu comecei a rezar, né? O Terço da Misericórdia E foi me vindo ao coração o desejo de falar um negócio pra você Fernanda, segurando e colocando meus impossíveis aos pés de Jesus na Santa Cruz Fiz um papelzinho e coloquei num crucifixo Você e toda a Rede Vida também estão lá Fernanda Eu vou dizer uma palavra E talvez seja pra você também, filha Quando a gente faz alguma coisa Para alguém Mas a gente faz assim com o coração grande A gente não fica tão preocupado se essa pessoa vai dizer obrigado Se essa pessoa vai nos recompensar Porque a gente fez com amor e a gente fez pra Deus Deixa eu te perguntar Você que tá em casa Quando você faz uma coisa boa Você por si só já tem assim o seu mérito, né? Mas você fica muito preocupado em receber uma palavra de elogio, um aplauso Ou você faz algo bom Como a Fernanda acabou de fazer E a Fernanda falou assim, ó Independente de vocês aí aplaudirem ou ficarem felizes Eu já coloquei vocês junto à cruz de Cristo Fiz um papelzinho e coloquei o nome de vocês Fernanda, você tá ensinando a gente o seguinte Você não esperou a gente te agradecer Você já foi logo colocando o nome da gente aí, ó Próximo do crucifixo Filha, é isso que dá alegria ao coração É perceber pessoas como você, Fernanda Que estão fazendo coisas boas, atitudes boas Mesmo que o Brasil inteiro não soubesse Agora o Brasil já sabe Que você tá fazendo essa delicadeza, esse carinho Mas vamos imaginar que agora no silêncio da oração Eu me coloco em oração Você se coloca em oração E a gente pede juntos Senhor, dê misericórdia de mim Senhor, vem meu socorro Senhor, eu confio Senhor, cuida daquele que agora tá carregando a cruz E tá sentindo o peso dessa cruz No silêncio do seu coração, você rezando e clamando ao coração de Deus Que coisa mais linda Vem comigo Ó, o programa tá quase terminando Mas eu volto a dizer pra você Eu tô te esperando no meu grupo de WhatsApp Tá aqui, ó WhatsApp é aqui Basta você falar assim Ah, eu quero participar do WhatsApp do Downseeds Do grupo de família do Downseeds Eu não quero saber de muita gente, não Eu quero saber daqueles que realmente querem estar comigo, tá? 970610457 Agora é o seguinte Nós estamos fazendo um negócio tão bonito Mas tão bonito, mas tão bonito Nós estamos pegando as cruzes das pessoas E estamos colocando aos pés da cruz de Cristo Como assim? Todas as madrugadas Inclusive hoje, hein? A partir da meia-noite Eu tô pegando, ó As cruzes Os nomes são colocados nas pequenas cruzes E ali eu deposito aos pés da cruz de Cristo 0 operadora 11 4200 8080 Se você ligar agora, você poderá ter o seu nome sendo colocado aos pés da cruz de Cristo Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu vou recolher todos os nomes Assim como você tá vendo a imagem Eu tô recolhendo todos os nomes Depositando aos pés da cruz de Cristo Na sexta-feira santa O Dom Fernando Figueiredo me disse que vem aqui ao meu programa Pra que a gente possa, juntos, fazermos a grande consagração Dos nomes Dos nossos benfeitores Daqueles que participam conosco Aqueles que rezam conosco E os nomes daqueles que estão agora entrando em contato 0 operadora 11 4200 8080 Fiquem na paz, Deus abençoe a todos Tchau É como um sonho É como um sonho Eu me dou